Tem muita mídia de fora, né, que vem falar contigo, jornalista de fora do país. Já vi, já entendo os Estados Unidos, já vieram, vieram aqui. Porque oficialmente você é um dos maiores da história, que chamam de serial killer, né? É. E você se vê assim? Nem li, mas eu quero. É o que é, né? A gente tem que ser o que a gente é, né? A gente é. E quando você lidava com outras, que tinha gente que, igual você falou, você tinha essas motivações e tal, mas que nem se lidava com um cara que era loucão mesmo, assim, saía e matava. Eu, até eu tinha medo de mim. Acho que foi o bandido da Lua e Vermelha que você chegou a ver na cadeia uma vez? Eu tive um caso com ele, de eu dar uma palavra nele, pelo que chefe. Mas não matei. Você falou que ia, né? Tentar, né? Não, porque eu peguei ele de surpresa. Eu tava dando rolê na cadeia, eu vi ele com a cabeça pra fora do guichê, porque o guichê é onde passa a comida. Ele tá com a cabeça pra fora, conversando com o companheiro do lado. Virado a cabeça. E eu, pra mim, não usar a minha faca, por causa dos meus inimigos, né? Que era difícil arrumar a faca na cadeia, na pertenção. Aí eu peguei o pico de pato. O pico de pato é aquele que pega lixo. E era sarrafo, antigamente. O pico do pato. Era sarrafo. Eu peguei do faxinho e dei uma paula na cabelera. Na hora que eu fui dar a segunda, ele conseguiu pôr a cabeça pra dentro e ficar berrando. Aí eu desci na galeria abaixo, que era lá do almoço, as galerias tudo abertas. Boquei pra dentro da cela, mandei mexer a cela. Aí passou 15 minutos, o choque já invocou. Fiquei aguentar aí, foi eu que dei uma paula. E aí não conseguiu. Tambou 13 pontos, a cabeça. Mas eu dou mais uma, mas tá, vai. Eu dei a primeira, ele tanteou, saiu correndo pra dentro da cela, né? Tirou a cabeça. Mas eu não consegui dar a segunda. E hoje em dia ele... Hoje ele é falecido. Mas foi lá na sua quebrada. Foi lá? Só negataria. O próprio irmão dele matou ele. Ele foi estupar a mulher do irmão dele. Matou ele de pingar 36. Ah, é verdade. Deu quanto se tira? É que aburriu, é que aburriu. Foi em Joinville? Foi, né? É Joinville. Foi em Joinville, eu lembro, é verdade, é Joinville. Foi o irmão dele que matou ele. Foi o irmão dele? Foi o irmão dele, porque... Não sabia que tinha esse irmão dele. Ele tava na casa dele e ele tentou estupar a própria mulher do irmão. Meu Deus do céu. Era visto já, estupar o estupador mesmo. O irmão deu dois tiros nele de cartucho. E foi assim. Se pingar 36. É Joinville mesmo. E tinha, né? Você vê, agora ele falou, antigamente a mídia dava muito apelido, né? Tinha bandido à luz vermelha, maníaco do parque. Tinha muito, né? Você chegou a... Você encontrou esse maníaco do parque? Eu acho que eu já vi alguma coisa de... Você falando de uma parada. Tá lá comigo lá na Nex. Não comigo não, ele tá no seguro, né? Sim. Tá no seguro. Que é isso aí, né? Esse aí tá perdido, esse aí. Esse aí tá preso ainda, não tá? Esse aí tá perdido. Esse aí tá na mão na psiquiatria. A psiquiatria é outra justiça. Qual seria a diferença? Quem dá uma volta só o psiqui... O psiquiado não vai... É, mas... Até uma entrevista dele, você vê que não tem mais volta, né? Ele não... Pra você ver. Ele pediu milhões de vezes, ele e a esposa dele, pra ter visita íntima dentro da célula. O juiz não liberou. Não liberou pra ele não ter visita. Ele tem visita dela, mas não íntima. Porque ele não pode ter transação. É, contato com a pessoa. Não pode que ele... Sei lá, dá um branco nele, ele quer estrangular. Ele não consegue, né? Ele não consegue fazer o que ele quer. Então, ele dá um branco nele, ele já quer estrangular. Foi que ele mais matou, só coitadinha. É, que foi no parque. No parque. Só coitadinha, só a menor de idade. Só a pessoa pobre. Ele leva essas máquinas que vocês têm aí, pra tirar foto, caminhar sem modelo. As burras caíam, ia na moto dele, ia lá pro parque. É? Mas com as oito, os oito coitados. Mas teve uma mulher depois. Então, ele chegou sem construir. Ele tava correndo no pátio, ele passou lá com o chão. Pra ir lá pro segundo. Aí o cara falou, Pedrinho, você conhece o maluco aí, Pedrinho? Eu falei, nada, esse é um preso novo aí, né? Eu não sabia mesmo. Preso novo que chegou aí, né? Ele falou, nada, Pedrinho. Aí o maneiro, como é que é? Aí eu falei pra ele, abobrinha pra ele, não devia ter falado. Os caras gravaram. É. Pode estar faltando um dia pra eu ir embora. Caiu na minha frente, eu mato você, maluco. Aí ele guspiu em mim. Eu saí fora, passou aqui. Porque a grade é aqui, o pátio aqui. A grade é... Tá? Eu não vou na grade. Mas os caras tiram ele de lá, da... Botou no seguro, né? Não, tá no seguro, né? Tá no seguro. O seguro é uma parte separada. É uma parte separada de cima, assim. Segundo na área. E eles vão pra lá, daí como eles não têm contato... Não tem contato com o resto da cadeia, eles se comportam e saem por bom comportamento, né? Não, mas esse aí não sai. Não, esse não. Mas hoje o estuprador sai mais rápido da cadeia do que o resto, porque eles vão pro seguro e não se envolve, não se envolve em briga, não se envolve em nada. Ele sai mais rápido porque ele tira o que é dele, né? Tira a cadeia dele, né? Não arruma nada. Bom comportamento. É isso. E estuprador na cadeia, pega uma boa e vai trabalhar pra frente. Pegar as galinhas, porque eles são de confiança, né? Não faz nada errado. Como que você enxerga isso? Tipo, os caras pegam, os caras fazem uns crimes, né? Tipo, com criança, com coisa e... Eu já... Eu vou falar uma hora pra você. A pessoa, antigamente, que fazia esse tipo de coisa era morto. Agora o... O governo aí fez a cadeia deles aí, né? Mas o certo é, já que errou, já que estrupou, já que tirou a vida da criança, joga no meio das cobras. Deixa você virar, né? Você tem TV? Quem tem o veneno mais poderoso. Joga no meio das cobras. É, joga no meio das cobras, né? É, quase isso, né? É. Aí você joga, aí você não joga. E, mas pra esses caras, você acredita que tinha que ter pena de morte? Pra estuprador, pedófilo? Se ele tá falando, se cair... Não, eu sei, mas esse jeito não é o jeito da lei. Eu tô falando dentro da lei, né? Porque assim é o que funciona hoje, já. Se qualquer estuprador... Esse tipo de gente tinha um castigo, a morte, né? É, entendeu? Isso que eu tô falando, pela lei mesmo, entendeu? Pela lei mesmo, eu vou falar pra você, um cara desse aí, eu vou falar pra você. Não merece ficar no mundo, não. A pena de morte nos Estados Unidos? Tirar a vida de uma criança. Não é? Estrupar. Tanta mulher. Ah, cheio de zona aí, uma mulher atrás da outra. É sem vergonha, né? Nos Estados Unidos funciona assim, uma vida por vida. Sem vergonha, isso. Sem vergonha, isso. Se você tirar uma vida, a pena de morte lá é isso, é uma vida por uma vida. Se você tirar uma vida e você tá sujeito à pena de morte. Na China. Na China também. Se pegar você roubando, ele se leva, faz a condenação, aí te leva na pasta pública, o Japão vim tudo vendo, tá? Aí te dá um tiro pelas costas, lá de cima do coração, que é mais rápido do que aqui, de frente, e aperta, e leva a cápsula lá pra sua família, apagar a cápsula aí. Na China tem, mas você vê que funciona no sexto lugar, né? Se pegar o bando menos corta é a munheca, primeira vez corta a munheca. O japonês é ruim, sim, ele é ruim. É, no Japão. Também são os caras mais trabalhador que tem, sabia? Você anda lá na rua, no Japão, você não vê um mendigo na rua, se eles, eles tira fora. Eles ajudam, de vergonha. É, tem vergonha. Tem um deles ali no meio da rua. Eles são muito orgulhosos mesmo. Isso é muito trabalho. Na casa de detenção tinha sete mil presos, só tinha um japonês. Sete mil presos, só tinha um japonês nascido no Brasil ainda. Com o Kanaka. É, era meu amigo, ele ensinou a lutar tudo, ele matou o aluno dele acidentalmente, né? Na luta, na academia, na fragilmente, e aí foi condenado e foi pra lá. Aí, até ele treinava com ele. Otanaka. Eles se unem mesmo. Aqui tem um bairro chamado Vila Carrão, na Zona Leste, que é a maioria de japonês. Eles se unem e se ajudam. É, são unidos, os japonês são unidos. E trabalhador também, inteligente também. Eles são oportunidades. E agora falam, pô, sai do Japão pra vir pro Brasil. Eles vêm pra ganhar mesmo, ficar rico e construir coisas. Tem um monte, tem árabe também, assim. Árabe, os caras saem lá e vem bastante trampar aqui.